Música Bom, Maré na TV vai entrevistar agora Dantier, de origem Tupinambá. Dantier, como é o seu nome? Então, o nome indígena é Dantier Tupinambá Indorama. Eu pertenço praticamente ao território Salvador, mas meu povo tem origem também no estado do Rio de Janeiro e Tupinambá quer dizer povo de pé, povo mais próximo de Deus, é o significado de Tupinambá. A origem então é da Bahia e do Rio de Janeiro, basicamente? É, praticamente parte de todo o litoral brasileiro havia povo de Tupinambá, então a maior nação tinha aqui no Rio, né, no Rio e em Salvador, né. Ah, tá. A maior nação. Assim, os Tupinambás, assim, se reporta, tu acha que há quantos anos aqui, sempre, há milhares de anos aqui no Rio, assim, a origem dos Tupinambás? São povos que acenderam os Tupis, né, são vários cães de etnias, né, alguns se tornaram Tupinambás, outros se tornaram Tupis, outros Tupiniquins, né, então, assim, são vários cães que se formaram, né, a maior, ah, se fala mais um pouco do Tupinambá por conta da, do, do embate, né, durante a guerra, né, que foi um dos povos que continuou, que resistiram aos portugueses. É, que resistiram, não só os portugueses, várias outras expedições, né, portugueses, portugueses, francês, holandeses, enfim, houve várias, até mesmo os próprios chineses que tiveram por aqui depois de outras expedições, né, então, os próprios Tupinambás, alguns povos se dividiram, né, uns ficaram Tupiniquins, outros Tupis, outros Tupinambás, e... Mas foram migrando, né, assim, criando outras, na verdade eram tribos distintas dos Tupinambás, ou eram origens dos Tupinambás, esse povo. Assim, porque, por enquanto, como havia, é, várias disputas, não só territorial, mas como também, é, às vezes até de, de, de interesses entre o contato que houve, né, a partir do momento da aproximação que se deu em 1554, por aí, né, é, quando alguns povos decidiram aceitar a permanência de alguns, é, alguns, é, alguns invasores, né, na terra, alguns descobridores, outros povos indígenas não aceitavam, né, então, assim, os povos Tupinambás, é, quando tinha essa divisão, né, entre um povo aceitar e o outro não, é, havia esse conflito entre as etnias, né, onde uma etnia, é, é, tentavam suprimir a outra ou acabar com a outra por conta do contato, de, porque, às vezes, quando um não aceitava o que a outra queria, havia essas disputas, né, é, é, territorial, então, alguns se tornavam outras, é, denominações para poder fugir do, né, da perseguição daquela tribo que perseguia, né, e, enfim, mantinha esse, 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 essa problemática de, de relação, é, tanto que foi muito explorada pelos, pelos, assim, aqueles que vieram de fora, se percebiam que havia conflito entre algumas etnias que, é, que poderiam explorar isso, né, esse conflito territorial e de valores, né, que havia entre alguns, assim, é, os Tupinambás, assim, os portugueses, quando chegaram aqui, inicialmente, eles chegaram bem calmo, trocando coisas, né, trazendo aquelas figuras de Maria e tal, inicialmente, eles foram cortês com os indígenas, depois, eles tentaram escravizar os índios, tomar as terras dos índios, não foi isso, ou... É, na verdade, tem uma relação, né, amistosa, inicialmente, né, no território, quando se houve aproximação, né, mas nem todo povo aceitou, mediante a, 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 né, vamos dizer assim, o desembarque deles na terra, né, e muitos dos povos que, é, que vieram nas suas expedições, nas caravelas, né, ou em Guaraçu, como ela chamava, né, essas embarcações, eles não desembarcaram inicialmente na terra, né, o primeiro contato se deu até pelo mar mesmo, né, onde várias expedições indígenas, né, que iam com as canoas, até os barcos onde estavam, né, na casa, no litoral, pra poder ter esse contato. Então, isso pode desconsiderar. É claro que, como eu havia dito, algumas etnias permitiam que eles embarcassem, né, e aí, nesse desembarque, houve esse contato de, né, de identificação de coisas, né, onde uma etnia que conhecia muito essa... essa coisa do... das especiarias, né, essas coisas que os portugueses tinham com eles, né, ficavam fascinados e achavam que aquilo ali era um meio de conquistar eles, né, pelas especiarias, né, então, só que, assim, enquanto o povo resistia ou não permitia o desembarque, outros permitiam, então, é, aí daí se deu várias invalidades, porque, enquanto... o povo decidia que não permitia a permanência inicialmente logo na terra, né, outros já permitiram, e aí, deu isso, essa relação amistosa, mas, ao mesmo tempo, conflituosa, né, onde houve o conflito tanto da... do interesse do... né, dos corredores de ter, né, os indígenas ao lado deles, enquanto tinham outros povos indígenas que estavam mais interessados em buscar o afastamento, né, da... Assim, o Dante, como é que os tupinambás, assim, cultuavam, assim, a natureza, assim, os deuses, assim, como é que... como é que, assim, porque cada povo, né, o que a gente percebe, é... que são várias tribos, né, são várias aldeias, são várias culturas, e cada um, de alguma maneira, é, cultua seu Deus, a... a natureza, né, antes de você responder isso, é... como é que é a estrutura lá do teu povo, lá, tem o pajé, tem... como é que... assim, como é que é a hierarquia de poder lá na tua aldeia? Então, é... como é a... já tem uma relação muito mais urbana, né, as aldeias se tornaram cidades, e hoje são mega cidades, né, então... Mas estou falando no passado, no passado. Então, então, assim, é... no passado, é... havia, assim, uma hierarquização, onde tinham líderes espirituais evoluídos, né, que tinham a supremacia de... de relação com a... é... com essa formação, é... identificar uma... uma relação religiosa, geralmente tem vários povos que... que têm... é... é só a visão de... de... cultuar, né, ou até ritualizar, ou fazer o ritual em relação aos seus... os seus... Deus, seus mortos... Mas, assim, como eu decido de duas etnias, na verdade, Tupinambá e Uspindorama, né, que, na verdade, foram dois povos, como eu havia falado, então, em relação... de um povo que tinha um conceito de Tupinambá e outro que tinha um conceito de Pindorama, que... de Tupinambá fizeram várias nações indígenas a se aliarem a ela forçosamente, ou... até algumas se aliaram... é... por conta própria, né. Então, assim, é... É... Isso, os Tupinambás. Os Tupinambás, na verdade, é... Eles tinham uma relação muito forte com a... com o culto, com as ermas, com a mata, né, então, assim, é... Tinha uma forma de eles... eles se relacionarem mais com a... com a natureza, né, não tinha aquela coisa de Deus, Tupinambá, ou Sol, Lua, essas coisas. Claro que eles tinham a relação de ver isso como mais com fatores que eles... que eles tinham com o Deus da... da natureza, né, Então, é... essa forma de... de Tupinambás, tanto de ritualizar as ervas, e tanto que a Umbanda, né, que é uma religião de matriz inicial indígena, que foi a primeira religião existente num país, né, vamos dizer assim, com a chegada dos portugueses, em 1600, por aí, aí eles tinham essa parte de religião indígena, que era a Umbanda, que era mais um culto mais com o uso das ervas, né, onde, para os Tupinambás, eles... 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 vêem que cada... cada... é... árvore ou cada erva tem um significado, é... é... de cura, né, ou de identificação com um... um ser, né, com uma pessoa. Então, eles entendem que a... a forma de... curar ou até mesmo de... de ter... é... esse... esse... esse contato de... é... de... dos seres, né, que vivem dentro da mata, é... quanto que tem o Caboclo de Sete Frechas, o Livro de Pena Branca, entre outros, né, alguns caboclo que, na verdade, são... seres que são... é... a forma como eles cultuam, né, não é uma forma como eles... alguns hoje veem que acho que toda... que todos os indígenas cultuam o sol, como um Deus Tupã, né, é... e claro que... algumas religiões cultuam o estupir, né, eles veem o sol como um... é... um ser supremo, né, então tem essa forma de... de culto, de ritual. Mas já o estupinambal, ele tem essa... essa... essa linha mais... de cultuar as ervas, né, a... a... a relação dele com Deus é mais o Deus da natureza, né, ao que liga os homens, é... é como até tem uma passagem de Ezequiel, né, que é usada hoje na Bíblia, que é a... 47, versículo 7, que diz que os alimentos são nossos... é... os frutos são nossos alimentos, que as ervas são a... nossos remédios, né, que na natureza existe... é... é... pra cada doença existe uma erva, né, mas que isso não é assim, é só o nosso remédio, mas é uma solução, mas não é uma salvação, né, então, assim, essa relação de cultos e... e... era o que o estupinambal tinha mais forte, né, tanto que... o estupinambal, os descobridores... africanos... africanos... não, os descobridores, essa parte é outra coisa, os descobridores tinham muito... muito dificuldade de entrar, por conta do poder que eles tinham... da magia, né... é... a mata... do ritual, né, que eles faziam com a mata, da cumplicidade com a mata, né, conheci os segredos da mata, né... sim, sim, é... porque a mata tem... o significativo da mata é uma coisa muito forte, né, é... tanto que... é... esses... esses fatores hoje foram muito corrompidos ou subvertidos... até pelo desmatamento também, né... é... que enfraquece mais, né, o Deus da natureza, né, que é o símbolo maior do culto do estupinambá, né, que é o símbolo sagrado da natureza, na verdade, é... enfraqueceu... não só pelo desmatamento, mas sim pela... pela... vamos dizer assim... pela corrupção que houve da religião de matriz indígena. Como se houve uma... uma junção da matriz africana, né, que o secretismo, né, religioso que hoje em dia existe, né, esse secretismo religioso que aliaram a matriz indígena com a africana, com a católica, né, é... houve uma corrupção muito forte da... da... da relação da religião urbana, né, é... que essa religião hoje até é mais vista como uma... uma forma de... de não... de não ser uma religião pelos... pelos órgãos judiciais, com... tem ocorrido várias intervenções judiciais falando que... é... que não é religião, né, não é religião, é claro, pelos fatores que houve dessa corrupção, dessa inversão de valores... distorção, né, dos valores... é, distorceu... distorceu muito a prática, porque por mais que o Estupinambar tinha um... tinha um poder de usar a mata e as ervas pra se defender, mas não tinha um conceito hoje de como é usado pra atacar, pra ferir o outro, pra poder deixar o outro... pra maltratar o outro... pra poder fazer o outro ficar... é... 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 adoecer mentalmente, como tem muitos na sociedade hoje brasileira que vivem com isso, mas, assim, é... nós, na verdade, não... não... nunca tínhamos esse... é... é... tem, sim, um lado bom aqui, muitos usam pra um... uma coisa boa, tratamento, né, porque... se cura a pessoa, às vezes, pelo medicamento hoje industrializado, mas, né, como hoje tem uma divinidade de... de psicoativos que são... advindo das ervas, né, essa gama hoje chega na farmácia, você encontra índice de medicações que tem psicoativo da... né, que, antigamente, eles não usavam... é... esses fatores... antigamente, as substâncias eram mais químicas que eles usavam nas pessoas, né, então, eles, é... aprenderam muito a usar as ervas dentro dessas medicações, com o conceito da umbanda, né, é tanto que hoje tem muito tratamento que é feito... é... através do ritual umbando, né, pela ilha fora, é claro que o nosso povo não cultua o mundo, mas isso até mesmo pela agressão que houve, né, pela religião, pela terra, pelo povo, mas, é... Pelo extermínio, pela intimidação, né, é, porque na verdade não deixa de ser uma... é um constrangimento, um povo que hoje se encontra em outras dimensões e evoluiu, ele não tem mais, não assim, um interesse em querer, é... usar mais nenhum poder de intervenções como, ah, eu vou pegar a religião e continuar ainda deteriorando ela, para poder... não, é... na verdade, nós não compramos mais, existe sim um povo de Olivença, que são estupido na Baía de Olivença, e alguns outros que vivem na Amazônia, no Mato Grosso, que foram povos que foram migrando depois da guerra, né, para outras regiões, e que se encontram lá, em outros nomes, em outras designações indígenas, né, não mais os Tupinambás, que conseguiam falar de Tupinambás há três, quatro séculos, há três séculos atrás, era motivo de perseguição, né, de... de buscar, é, querer, né, continuar o extermínio, a prática de... né, dessa... dessa ocupação. E os pindoramas, assim, como é que... qual era a diferença deles, assim, como é que eles se relacionavam, assim? Então, na verdade, os pindoramas, são povos muito, assim, técnicos, né, da Mato, né, não tinha essa... essa percepção de violência, ou de... assim, de ficar... percebendo que a... o espaço era um... um espaço de ociosidade. Sempre foram vitais, técnicos, em fornecimento de técnicas, no meio ambiente. Agrícolas, né, Antegra? Tinha uma evolução de plantar, de colher... É isso? Não, só de plantar, mas como astrológica, como física, química, essas coisas que hoje são, né, matérias que se estudam, né, os pindoramas, na verdade, sempre foram povos muito pacíficos, né, então, não conseguiam... tinham uma relação com a astrologia, conheci os artes. É, os pindoramas aprenderam muito com os pindoramas para poder ter uma técnica, né, de como usar o território em favor da... vamos dizer, de uma ocupação, né, em um determinado tempo, de uma região, ou até mesmo de usar as técnicas para poder intervir sobre a invasão que ocorreu, né. Então, os pindoramas, na verdade, eles partiram muito antes da guerra acontecer, mas outros serviram como aliado ao Stupinabá, né, porque foi uma pressão a gente se aliar para poder realmente convencer conhecimento, vamos dizer assim, de técnicas de guerra, né, que o Stupinabá tinha aliado a uma técnica de ciência ou de conhecimento de fazer, né, que ele vencer duas guerras como o Stupinabá venceu em pleno século XV, né, com armamento de fogo, quer dizer, com bomba, canhão, né, até hoje eles se perguntam como, né, então, isso é isso. Mas, assim, eu queria saber o seguinte, como é que era a religião, assim, como é que era a estrutura do, assim, eles costumavam a astrologia, como você falou, os astros, porque não tinha luz, né, então, a relação do índio, né, quer dizer, com a natureza, até com a mata, né, em poder ver a lua, ver as estrelas, quer dizer, se se guiar pelos astros, e tal, eu acho que essa relação do homem, né, primata, que era o indígena, né, e isso permitiu ele evoluir, né, com o ar, com o fogo, né, com o silêncio da mata, né, e como é que, como é que, como é que, como é que, assim, se cultuavam, assim, como é que eles, como é que se relacionavam com os mortos, com, com, com a fertilidade, como é que eram as festas, as músicas, os cantos, assim, é, então, essa parte, na verdade, os estupinobares eram muito restritas, né, na verdade, quando se fala de várias, é, da vida social, né, que o povo tinha, né, os estupinobares, nem todos tinham acesso, né, que é uma coisa muito restrita aos seres mais evoluídos, né, principalmente hoje, quando se fala, pensar em Tupinobar, pensar em canibalismo, né, em antropofogia, né, essa coisa que se fala, da, nem todos tinham o, o, o acesso, né, eram os seres mais, aos conhecimentos, né, é, porque eram os seres mais evoluídos, na verdade, que tinham o acesso de, né, da antropofogia, né, acho que era uma coisa mais de, de, né, de evolução, então. A comer a carne seria assim, comer a carne do inimigo, significaria incorporar o, o, o poder do, É, não só isso, mas também a, 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 acho que, a, a supremacia de poder, né, mas, é, uma classe social, às vezes, não se submetia a, a mesma prática, né. Assim, como é que, assim, tudo bem, então, então você tinha a aldeia, né, então você tinha, é, o segmento chamado religioso, seria o pajé, ou seria, seria um conselho, como é, quem seria essas pessoas que tinham poderes extraordinários? Os aimbueses, né, os aimbueses, na verdade, que na nossa linha significa reza, né, que são os líderes de reza, né, ou surir, né, então, assim, eles, na verdade, é, tinha, assim, uma hierarquia, né, onde o líder pajé cuidava da, né, tinha o líder espiritual, que cuidava das, das premonições, né, das visões, enfim, a classe social existia, como em qualquer sociedade, claro, que estupenda barra com, povos, é, que foram evoluídos para, vamos dizer, isso era um exército de proteção do território, eles tinham a ocupação mais de treinamento militar, vamos dizer assim, de guerra, né, e ocupava todo o Rio de Janeiro, basicamente. É, o litoral, na verdade, depois da, da, dessa premonição dos líderes, na verdade, houve uma, uma massificação de povos, ocupando o litoral, para poder proteger o litoral, né, é claro que, é, o que antecedeu estupinambar, na verdade, era o estupi, o sambaquie, os líderes, que só, era um horto-escola, era os pindoramas, né, que era, todos, não era totalmente estupinambar, estupinambar só veio ocupar o território a partir do momento em que, houve, assim, vamos dizer assim, um tinocamento de povo, para poder ficar, é, é, na área, para poder proteger, né. Doutier, só para finalizar, Dantia, como é que você vê, assim, a figura dos deuses indígenas, assim, na sua opinião, assim, como é que você vê a manifestação dos deuses, assim, ele ajuda espiritualmente, como é que você vê, como é que você se vê a sua reflexão em relação aos deuses indígenas, e ao mesmo tempo, esse contraponto dos deuses indígenas e o deus cristão que a gente absorveu aí, como é que você vê no teu modo de ver? É, desde quando, é, possam ser seres que venham com a finalidade de pregar o bem e a regeneração dos, né, dos seres humanos, acho que todo ser divino é bem-vindo, né, mas, é claro que hoje em dia a gente já sabe que muitos da, dos cultos e de, de, de rituais, não pregam muito bem o bem, né, mais um ato de causar ao outro um dano, ou, uma, uma doença do que, do que, ter, né, os deuses lá ao lado de, de vir cuidar realmente da regeneração, então, eu vejo que, é, nós, é claro, indígenas ficam muito abalados em saber que nós não podemos, é, ter essa, essa, mais essa formação de nossos rituais, né, de nossas consultas, né, hoje é mais um secretismo religioso, essa polaridade de religiões, de matriz africana, com catolicismo, então, é, eu acho que, é assim, espero que eles realmente consigam melhorar mais, evoluir mais, os seres, né, porque, é, há muito avanço na humanidade, né, há muita evolução das coisas, mas das pessoas ainda, há pouquíssima, né, as pessoas ainda, não conseguiram evoluírem, né, e, eu acredito muito nos seres que realmente intervêm na cura, do bem, da saúde, né, da melhora das pessoas, dizer, que, é, o bem é uma coisa que, foi sempre fundamental na prática dos conceitos de alguns povos, principalmente, isso que eu tenho na base, que, como eu falei, apesar que a urbana tem várias matrizes, como eu falei, africana, e catolicismo, mas o bando é a finalidade dela, é, de ser, é, a imbuê, como eu falei, que significa reza, né, na língua em tupi, e, 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 assim, é, a hierarquia social, como, o reino supremo usava os mantos sagrados, era mais, era uma finalidade de, de, atingir a, a nação, né, ali, social, né, o alcance social, é, tanto que muitos falam, né, do bando sagrado dos Tupinambás, que hoje, é, uma arte para o mar, é que, né, confeccionada com, né, vamos dizer, com tortes supremos, né, e superiores, que nem no Brasil, é, fica isso, né, se quando na Europa, né, que é um dos, vamos dizer assim, da, um dos, das vestimentas social, né, do povo do Tupinambá, assim como várias outras, é, indumentárias, né, dos Tupinambás, que, aqui tem alguns locais, como o Museu Indígena, de Botafogo, que tem alguns, alguns materiais ainda, alguns adereços dos Tupinambás, né, mas é pouquíssimo, né, encontrar, a não ser, algumas peças, que aí vai se encontrar na Bahia, na Olivenza, que é produzido pelos Tupinambás, né, da região Nordeste, né, imagina, da região Sudeste, é um bem pouco limitado, mas é isso, os portos Tupinambás tem isso, né, de prática ritualística, que é o culto da natureza, que é os seres, de pequeno, da natureza. E, como falei, o indorama, né, é um gera mais técnico, né, um ser mais voltado para uma, uma linhagem pacífica, né, e é isso, lembrando que Dantier significa pessoa da floresta, né, no caso de identificação do vídeo, né, porque Dantier significa isso. Assim, quais são os personagens, assim, bem característicos, de personagens mesmo, mitos, assim, figuras, assim, que são identificados, o deus da mata, o deus disso, como é que são os nomes lá no Tupinambás, como é que se chamam? Ah, pois é, como eu falei, como são linhagens sociais diferentes, né, Tupinambás e Pindorão, certamente, como eu já falei, tem um caboclo com sete flechas, outro com pina branca, né, é... O que que faz o sete flechas, assim? Pô, é um guerreiro, né, na verdade, é um guerreiro que... Um guerreiro espiritual? É, um guerreiro espiritual, né, então, assim, é como eu falei, essas consultas, né, de, 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 das matas aí, complicada, eu falo que realmente... Não, eu sei, que são segredos também, né? É, porque na verdade, não deixa de ser consultas para algumas mesas, né, alguns terreiros que usam, né, ou eles, eles não usam, vamos dizer, essa designação, porque na verdade, a finalidade dele mesmo nunca foi a que eu vejo, ou que alguns povos ainda, na sociedade, que seja Tupi-Nambá, seja uma ascendência do povo Tupi-Nambá, que não tem mais prática com o que, com o que está acontecendo, mas, eu já tive, em alguns terreiros, não tenho religião, das quais eu hoje vivo no país, eu já, minha religião é voltada mais para uma prática edital, um sentimento ali de, né, como o Partíbulo, o Sete Honore, que é uma religião, o melhor, um conselho filosófico, né, de, de, de pacificação, e, assim, já tive no terreno de condomblé, de umbanda, de católicos, de protestantes, então, assim, todos eles, na verdade, né, tem uma, uma ligação com esses fatores. Sem ser o Sete Flecha, qual o outro que você falou? Tem o Pena Branca, né? O Pena Branca é quem? O Pena Branca, na verdade, é, já, não sei, mais cuidadoso, no sentido de, cuidar da, 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 da intervenção, vamos dizer assim, na cura, né, espiritualmente, né, da, de uma pessoa, né, então, é, o Pena Branca, e tem outros que, na verdade, tem aquela, é, aquele contato com as centras ervas da mata, né, que tem aquelas finalidades de, de, vou sair da carne agora, está, não, ah, deixa eu falar para a sua parede, para a sua imagem. Ah, pode passar, passando. Identificar essa, essa coisa da, 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 então, assim, enfim, eu tenho até esse limite de, de fala em relação a esse, esse, essa hierarquização, né, porque, na verdade, nós ainda não somos muito mais, é, orientados, nem falar da, como eu falei, eu conheci parte de um povo, e conhecer parte do Esquilambá, e saber que eles, jamais não permitem que, é, desse conceito de, de ocupação de, que hoje há na sociedade, a prática dos elementos deles, né, usam-se, né, mas se fosse realmente usado pela prática, realmente que tinha, né, é, com certeza não teria muitas, é, enfermidade, doença, né, acometendo as pessoas, né, então, assim, é, é até onde eu posso falar, a respeito disso, tá bom, tá bom, eu sei que, tem muita coisa que possa ser falado, do, do, dos vituais, das danças, né, dos conceitos, mas, uma das finalidades é essa, é um povo vital, é um povo que não, não admitia a ansiosidade, né, pessoas paradas na terra, né, tanto que, como eu falo, pinampais significa um povo de pé, um povo mais próximo de Deus, então, é, muitos têm, é, dificuldade de aceitá-los, né, porque, outros agradecem, por, ainda estarem vivos, né, repito de um território, do outro, da forma como estupinabais foram escudos, eu digo assim, né, de proteção, né, por mais que muitas etnias têm a questionar, é, é, a forma como eles tratavam outras etnias, né, porque muitos questionam a forma como eles eram, é, vamos dizer, violentos, no sentido de não aceitar a, a ansiosidade, povos indígenas que viviam parados, né, vamos dizer assim, é, é, temências, como os brancos chamam, é, de mentes, alguns povos, não era uma coisa que eles encontravam no estupinabase, então, e outras etnias questionavam a forma que eles sempre, tentaram ocupar todos os espaços, né, territorial, mas, eu acredito em agradecer esses antepassados, que pelo menos hoje temos, pelo menos que se, orgulhar, ou merecer de viver uma sociedade que já tem elementos, né, que a gente possa, pelo menos dizer que, tem, o que se, né, o que, o que procurar, o que trabalhar, o que defender, né, como muitas fases, né. Tá bom, Dati. Dati.